Salve galera do canal Prisioneiro 84901, olha nós chegando aqui novamente né, espero que agora o som esteja melhor né, para todos e todas presentes né, porque muitas vezes é, infelizmente o som dá uma falhada, às vezes a imagem, mas eu garanto para vocês uma coisa, eu estou tentando melhorar e me aperfeiçoar para poder trazer esses bate-papo aqui com vocês aqui, com o passar, você tem ligado do tempo galera, então vocês podem ter certeza que eu estou me esforçando e para mim é difícil né mano, para caramba você tem ligado, mas como a gente já conquistou tanta coisa, essas serão novas conquistas que nós também vamos chegar lá né, e hoje eu quero falar para vocês em primeiro momento, esse foi o motivo do vídeo, mas eu vou aproveitar e responder uma pergunta aqui de uma galera aqui do Observatório 123, que é muito interessante para todos e todas, mas eu quero falar para vocês, que de tanto vocês pedirem para mim trazer, você tá ligado, um bate-papo com alguém, aí, estou trazendo um mano que eu vou falar um negócio para vocês, não é levando uma não galera, você tá ligado, né, porque todo mundo que veio, cada um tem seus relatos, vocês dizem que o relato não é bafo não, certo, e esse mano nós tiramos uns dias também na detenção, amigo meu, amigo meu, gente boa pra caramba, mano, a gente tá numa vida aí no grau aí de verdade, o cara é fotógrafo, um monstro, lá no Rio Grande do Sul, né, e a gente estava em contato, e ele resolveu falar, eu não vou trazer mais spoilers, que é para vocês entenderem, que não é fácil mano, não é só aparecer aqui e falar, nem todo mundo, você tá ligado, nem todos né, que passaram pelo cárcere, tem a mesma desenvoltura, você tá ligado, que eu tenho de vir aqui e falar com vocês, e quando eu falo desenvoltura, não estou dizendo de inteligência nem nada, que os caras é até mais inteligente que eu em vários aspectos, você tá ligado, só que assim mano, você retroagir, você tá ligado, nesses bate-papo que a gente faz aqui, não é para qualquer um, você tá ligado, não é para qualquer um, tem um monte que toma até remedinho, você tá ligado, é isso, né, então vocês vêem os comentários, né, de todos, que muitas vezes, acaba voltando, você tá ligado, naquele passado, e acaba revivendo o que é uma realidade na sua vida, né, então, eu já tenho uma desvoltura, né, meu, de se ligado, de voltar, sair, e vamos que vamos, eu já estava no churrasco, lá no parque, lá no Semocã, lá com os amigos meus, entendeu, e eu estava trocando uma ideia lá com o mano, lá, pequeno, tudo normal, ele falou, porra mano, uma facilidade de você entrar nesses assuntos, eu falei assim, eu tenho, e isso veio até de encontro do que o mano fala nesses vídeos dele, você tá ligado, a respeito de todas as dificuldades que ele iria ter após terminar aqueles vídeos, você entendeu, mas aí depois, nós trocando uma ideia no particular, ele falou, porra mano, mas eu até desabafei, porque é isso, né, mano, você trazer todos esses relatos, tudo que você passou, e é que eu sempre falo, a gente não traz, você tá ligado, no intuito de glória, a gente não traz, no intuito de nada, a gente traz o intuito, você tá ligado de trazer esse relato pra vocês, é, referente ao que aconteceu lá, né, essa é a pegada. É isso, então, retomando aqui o nosso papo, eu dei uma brincadinha, porque tinha um cachorro, né, que nem eu falei pra vocês, é que eu não tô no estúdio, e no estúdio, a gente não tem controle dos ruídos externos, né, muitas vezes o cachorro começa a latir, muitas vezes a povo começa a gritar, isso, né, mano, mas tá, mas retornando, então, essa novidade desse mano que vem com esse papo aí, você tá ligado, vai ser quatro capítulos, quatro episódios, né, uns 30, 35 minutos cada um, mas eu vou falar pra vocês, mano, até eu tirando um dia com ele, putz, teve uma hora assim que ele tá contando, e o tempo passou, né, porque a gente fez pela plataforma Zoom, e a plataforma Zoom é 40, 40 minutos no máximo, né, e aí, bem na hora que ele falou, não, aí, ele contando, putz, mano, aí o tempo tava acabando, eu falei, mano, o tempo acabou, só que pra voltar tem que demorar mais 10 minutos, né, pra você retomar a plataforma, então você baixa aquele conteúdo e depois de 10 minutos você pode retomar, eu falava, mano, eu ficava aqui imaginando, porque, né, eu tava lá, mas eu não via, não lembro dessa fita dele, né, eu ficava pensando, nossa, mano, o que será que aconteceu e tal, você tá ligado, então, é um, são relatos que vocês vão gostar, você tá ligado, porque esses relatos vão prender vocês, né, então, é, a gente vamos voltar pro, pra esse papo aqui do, que o pessoal do observatório faz a pergunta, e eu vou responder pra vocês. Então, o observatório 123, ele pergunta, como você se sente de ter intervido em alguns casos de vida? Pois é muito sério, as pessoas te agradecem? É, aqui a gente já temos um vídeo, né, no qual a gente fala sobre amizade, né, e é muito difícil, né, só que eu vou falar pra vocês uma coisa, certo, existiu vários casos, né, que, que a minha intervenção, né, é, no caso de vida, ela houve não só dentro do presídio, né, mas fora do presídio também, que foi o caso daquela menina, uns tempos atrás, que eu já até contei aqui também, que, você tá ligado, e agora, mais do que nunca, eu não sei, mas sabe o que eu fico entendendo, eu passo a entender, mano, eu fico pensando que é o seguinte, você tá ligado, até por conta da minha experiência, certo, porque eu já contei aqui também uma experiência, que uma vez eu quase morri afogado, você tá ligado, e o cara, tinha um japonês lá, no dia, na Lagoa, era moleque, novo, na Lagoa, sorte que esse cara tava lá, porque se ele não tivesse, eu tinha, eu tinha morrido afogado, porque eu achava que eu sabia nadar, e ele era, ele era a salva-vida do Serete, puta, mano, eu dei mó sorte, o cara me salvou, eu não reconheci isso, mano, demorou mais de 30 anos, pra me encontrar o cara aqui no Jardim Santa Terezinha, pedir desculpa pra ele, dar um abraço nele, falar, mano, quero te dar um abraço, porque se eu tô aqui, é graças a você, você salvou a minha vida, mas eu não conseguia entender, que alguém salvou a minha vida, como minha vida dependeu de alguém, sabe, e isso fez eu entender, o que eu achava, que até que era uma ingratidão de algumas pessoas, que eu salvei a vida assim, dentro dos presídios e de outras fitas, mas, eu vi que não é ingratidão, não chega a ser ingratidão, porque eu não era ingrato com o cara, não sei se, tá ligado, se é você, 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 tá ligado, pegar e querer fugir, pra você não se sentir, você, tá ligado, como que se pode dizer, você não se sentir frágil, vamos dizer assim, porque sua vida dependeu de alguém, não sei, sabe, é muito difícil a sensação, mas não chega a ser uma ingratidão, sabe, ah, quer, esse cara me salvou, porque não, não chega a ser isso, então, eu também não acho, você tá ligado, que muitas pessoas, cara, não é levando um anão, não, você tá ligado, eu sou bonzão, sou fodão, nem nada não, eu já salvei a vida de uns filha da puta, que de verdade, mano, depois, desculpa o palavrão aqui na casa de vocês, mas depois eu fiquei pensando, sabe, deu vontade de falar assim, que ele vai ter deixado ele morrer, de verdade, depois veio na minha mente, falei, putz, se tivesse deixado esse cara, e teve fita de alguns companheiros que sabia, falou assim, ó, se tivesse deixado ele morrer, não tava dando essa dor de cabeça pra você aí, tá? Então, mas eu não me arrependo, tá ligado, na hora a gente pensa, mas você não é que você se arrepende, se fosse agora, deixaria, mentira, a gente intervia da mesma maneira, pelo contrário, a gente intervia até com mais rigor ainda, falar, não, porque a gente tem um amadurecimento a mais, né, eu acho que a morte, ela, seja pra que for, é um preço muito alto, né, tá ligado, muito alto, né, então, hoje eu penso assim, mas é isso que eu trago, né, meu, tá ligado, é isso que eu trago, pra, em resposta a essa pergunta, e eu fiz esse vídeo, tanto pra vir falar pra vocês, não perdi esses vídeos que tá vindo, mano, de verdade, não é levando um ano, mas esse bate-papo com o Alex, Alex, meu Deus do céu, mano, que fita louca, mano, ele vem com as fitas loucas dentro do prédio, ele vem com, dentro do prédio, no distrito, o mano vem com várias fitas loucas, não sei nem perguntar muito, que eu faço um pouco intervenção nas ideias, porque o mano é desenrolado, é um cara inteligente, é um cara que, você tá ligado, ele, né, meu, hoje tá, é fotógrafo, então, é um cara que tem uma criatividade monstra, você tá ligado, é desenrolado, é um cara que tem uma educação, tem um estudo, né, então, ele vem com um papo que, eu garanto pra vocês, aqui do canal Prisioneiro 84901, vai gostar desse papo, gostou do Pastor, gostou do Roberto, gostou do Zé Roberto, gostou do Cine, gostou de todo mundo, vai ver que o papo, você tá ligado, desse relato que ele traz, é muito esclarecedor, você tá ligado, pra gente entender toda a violência que as pessoas passam, e violência que as pessoas propagam também, devido a essas violências, né, e isso é muito esclarecedor pra algumas pessoas que é o interesse de tentar entender, e até no aspecto, se a gente parar pra pensar, até de entretenimento mesmo, tipo uma minissérie, porque, mano, o barato é foda, é muita treta mesmo, eu consigo entender uns caras que falam, porra, mano, é pique uma minissérie, eu gosto e tal, eu consigo entender, não vejo a pessoa tá desfazendo, ou minimizando, você tá ligado, as causas, né, porque querendo ou não, são informações, você tá ligado, que a pessoa vai ter, a mesma coisa, passa um filme, a pessoa muitas vezes tem aquilo como uma informação, e muitas vezes os filmes trazem uma informação errônea, né, de uma realidade, né, então, Prisioneiro 84901, aí, trazendo, certo, deixa eu ver, hoje é domingo, segunda, de terça-feira em diante, eu começo a colocar no ar, então, vamos dar um like, agora, né, tô pedindo um like, agora, tô pedindo pra fazer comentários, será que é pra gente, a respeito do assunto, e porque, é, isso vai fortalecer, né, pra que aumente o alcance desse papo, tá bom, tamo junto, galera, um abração pra vocês, e tamo juntão, é nóis, Prisioneiro 84901, tamo junto.